Olá você que trabalha com ajustes mecânicos né de antenas para sistemas celulares ou antenas parabólicas segue um kit aqui a gente vai vender por partes né você pode escolher o mais adequado para você aí para você poder ajustar o tilt e azimuth aqui ó vai com inclinômetro base magnética ou inclinômetro sem base magnética que você pode dar um tilt e azimuth orientação por gravidade né desbalanceamento se você ajustar o tilt né ó na escala aqui conforme você vai mexendo tem aqui ó então esse é com base magnética com escalas né segue uma tabelinha atrás aqui aqui as bússolas né ó carcaça plástica de alta precisão com mira né ó dá para a gente ver a mira lá né uma lente aqui para você ajustar o melhor azimuth e com escala interna aqui ó para você ajustar o norte magnético e norte geográfico e possui uma lente aqui também ó tá bom segue um outro tipo aqui esse tipo aqui tem uma bolha interna para você poder ajustar o ângulo dele tá todas elas têm fluidos mais padrão que engenharia tá bom carcaça plástica e tem que seguir uma outra versão aqui ó com escala também com base magnética tá bom ó você ajusta o ângulo aqui ó vamos disponibilizar os links aqui onde você pode escolher aí qual você desejar aí tá bom é isso aí ó que a bússola fechadinha né a gente vê aqui ó padrão engenharia são produtos de alta qualidade aí ideal para quem trabalha com ajuste mecânico aí de antenas de sistemas celulares e antenas parabólicas para tv a cabo etc aí links de micro-ondas etc muito obrigado aí um abraço aí aqui ó e muito obrigado também por perder um pouquinho de tempo aí para ver nossos vídeos aí e segue aqui ó não deixou seu like aqui inscreva-se no nosso canal eu vou deixar uma descrição aqui como foi originada a bússola aí qual foi a origem da bússola aí como conhecimento aí muito obrigado e um abraço aí até a próxima aí valeu gente E aí Música 一头泪水为我写了妆 伤心的蓝相似不满墙 这夜无眠爱的路太长 你的脚步流浪在天阳 我的思念随你到远方 谁的眼泪在月光中 你聚成了霜 是你让我像你像断肠 你的脚步流浪在天阳 我的思念随你到远方 如果今生不能与你结牙结成霜 乃是花蝶以为你身旁 弹端琴弦树不够离伤 弹端琴弦树不够离伤 岁月远回带不走忧伤 白雪苍茫盖不住惆怅 怨上枯弦树不够离伤 我的思念随你到远方 我的思念随你到远方 谁的眼泪在月光中 你聚成了霜 我的思念随你到远方 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 谁的眼泪在月光中 是你让我响一响断肠 你的脚步流浪在天阳 我的思念随你到远方 如果今生不能与你结牙结成霜 乃是花蝶以为你身旁 你的脚步流浪在天阳 我的思念随你到远方 谁的眼泪在月光中 凝聚成了霜 是你让我响一响断肠 你的脚步流浪在天阳 我的思念随你到远方 如果今生不能与你结牙结成霜 乃是花蝶以为你身旁 乃是花蝶以为你身旁 我响断肠以为你身旁